Vai inteiro o time do Corinthians para o ataque, aí o Chicão, a bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 GOOOOOOOL! É do Corinthians! Paulo Guerreiro é o nome dele! No bate e rebate, primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo. Artilheiro é artilheiro, o peruano escorreu de cabeça, meteu para dentro, para você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem para o Danilo, cortou para dentro, pé direito, não é o bom, ele bateu o goleiro, torna meio do caminho, guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo para o Danilo chutar de esquerda, ele puxou para a direita, limpou o lance. Artilheiro é artilheiro, casa grande, você já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão! A explosão! A explosão!